A tragédia espreitou ontem à noite no Estádio dos Barreiros e durante a abertura das Olimpíadas do Desporto Escolar da Madeira. Foi precisamente na altura em que a banda Os Anjos começou a atuar que centenas de jovens que estavam neste lado do estádio quiseram passar para outra banda, para junto do palco. Fizeram-no através desta porta, simultaneamente, centenas de jovens quiseram passar de uma só vez, o que originou pânico, confusão e muitos espesenharam-se e passaram uns por cima dos outros. Em consequência, 16 jovens foram assistidos no Hospital do Funchal, felizmente sem consequências graves. Malas luzes apagaram-se para a banda entrar em palco e tudo aconteceu muito rapidamente. Os bombeiros entraram de indiato em ação. Os Anjos continuaram a atuar e nem se aperceberam da situação. O facto das portas estarem assinaladas e apenas no trinco poderá ter evitado uma tragédia tipo o Aisle Park. Julgo que aqui fazer a defesa do não abrir as portas como alguns terão aventado, seria tal como foi afiançado pela Proteção Civil, uma situação potencialmente mais grave, dado que essa foi a circunstância que levou em outros estádios do mundo, nomeadamente há uns anos atrás em Aisle Park, a levar com que as pessoas ficassem esmagadas contra a rede e foi essa circunstância inclusive que também levou a que passassem a existir obrigatoriamente portas de segurança devidamente assinaladas, com cor diferente, tal como aliás existe nos Estados Unidos. Felizmente que o resultado saudou-se apenas no susto, um dedo partido e uma entorce, todos os jovens tiveram já alta. A Secretaria Regional da Educação já abriu um inquérito para apuramento de responsabilidades.